O desejo é manter o padrão que temos hoje em razão do resultado positivo, em razão da forma como vem sendo desenvolvido o nosso vestibular e que abrange todas as áreas do conhecimento. De qualquer forma, nós hoje, para os alunos que escolhem os cursos referentes ao grupo 1, que são aqueles cursos que não têm tanta disputa, então não há uma competitividade tão grande e as vagas estão disponibilizadas, portanto, o critério de seleção é a redação. O aluno pode também, se desejar, aproveitar a nota da redação do Enem e, então, ser dispensado de fazer essa redação. Aliás, é importante que se diga que o aluno, de qualquer forma, tem de vir até o campus no dia do vestibular e fazer esse assinário e manifestar esse desejo de aproveitamento da nota. Então, vai ter um espaço para ele fazer esse registro. Ele tem de estar presente aqui. E o que hoje a universidade utiliza, pratica, que é o processo seletivo, considerando um conjunto de disciplinas e que constituem essa nossa prova, ele tem sido uma forma de medir e, realmente, de fazer esse processo seletivo. Hoje, de fazer essa seleção, de ter esse cuidado até para que os melhores classificados, os que tiverem melhor desempenho, sejam os colocados nos cursos os quais eles escolheram. Mas o que eu queria dizer com relação a essa tua pergunta é que nós sabemos que hoje há muitas instituições que utilizam apenas a nota do Enem. A nota do Enem é um processo seletivo também, como é um vestibular. Eu não vejo grandes diferenças a não ser a metodologia que é empregada hoje que se usa a mesma prova, o mesmo instrumento no Brasil inteiro para todos os estados, para todos os municípios. Esse é o diferencial. A nossa proposta aqui é uma proposta que envolve um pensamento, uma concepção da nossa universidade, do nosso grupo de professores que temos e daquilo que nós consideramos realmente importante, que seja avaliado como critério para que o aluno se insere na universidade. Então, inicialmente, o nosso propósito é manter esse mesmo critério, esse mesmo procedimento que vimos empregando. E aí E aí Tchau, tchau.